E olha, hoje completa 10 dias da mudança do atendimento de saúde no principal hospital público do Oeste Paulista. Desde o dia 1º, os casos mais simples são direcionados para as unidades de saúde dos municípios. Segundo o Hospital Regional, teve uma redução de 30% no número de atendimentos. Enquanto isso, os postos de saúde viram a demanda disparar. O pronto-socorro do Hospital Regional, que tinha intenso movimento, agora está assim, tranquilo. Segundo a direção, a redução foi de 30% nos 10 primeiros dias de referenciamento. As cidades da região, as unidades básicas de saúde, elas não têm estrutura para atender um paciente grave. E nós temos essa estrutura. Então, você diminuindo o fluxo de pacientes que são menos graves, a gente pode dar uma atenção melhor, uma assistência mais adequada para os pacientes mais graves. A queda no movimento de pacientes é interpretada como positiva. Mesmo assim, quem chega sem referenciamento ainda passa por uma triagem e é orientado a procurar uma unidade de saúde no município. É realizado um pré-atendimento. Na necessidade, eles são atendidos. Se eles puderem retornar às unidades de saúde mais próximas da sua residência, é para lá que eles são encaminhados com orientação. Uma parte ficou, mas realmente as pessoas que chegam já para ser atendidas, fica difícil porque chega para atender, às vezes está com problema e não pode ser atendida, é complicado. Melhorou bastante. Eu quero que boar a perna hoje e já está fazendo cirurgia. Já nas unidades municipais de saúde responsáveis pelo atendimento básico e por fazerem o referenciamento dos casos mais graves, a prefeitura apontou crescimento de 20% no número de pacientes. A princípio, eu fiquei até meio apreensivo, né? Bom, vai tirar de lá, vai mandar para os bairros, como é que é, né? Mas será que a estrutura é igual? Olha, foi melhor do que eu esperava, né? Mas a reclamação ainda é pela demora nos agendamentos de consultas e exames. É muito demorado. A gente passa um sacrifício para conseguir agendar e quando consegue agendar, a gente ainda tem que tentar fazer o particular porque pelo SUS é mais demorado ainda o exame. Sofre, sofre muito, né? A Secretaria de Saúde de Prudente informou que o aumento na demanda de pacientes foi dentro do esperado e que a rede de municípios estava preparada. Em relação à demora nos agendamentos de consulta, como nós mostramos agora na reportagem do Nakato, a gente não conseguiu fazer um contato com a Secretaria neste sábado.